Informações de dois elementos em uma moto, bróis preta, chegaram já efetuando o disparo. Olha o vidro traseiro ali do golzinho. Douro, este horário, tá? Estilhaços aí pra todo canto. Dez cápsulas de bala foram encontradas aqui no local. A perícia já marcou os localzinhos ali e vão já recolher as cápsulas. O corpo está sendo removido para o IML, corpo de Elielson Alves dos Santos. É o nome da vítima.